Fala galera, beleza? Estamos de volta aí na nossa liga no INGLM 2024. Bom, no vídeo anterior a gente conseguiu uma vitória... Nossa, nem consigo descrever, né? Pelo... em cima do Liverpool, uns acréscimos, uns acréscimos. E aí manteve a gente na terceira colocação, né? Já que os dois de cima não estão tropeçando ainda. Bom, a artilharia por enquanto ainda é do Neymar. Nove gols ali, dois à frente do Lautaro. E nas assistências é desse maluco aqui, eu não sei pronunciar o nome, tá? Um à frente do resto da galera aqui. Bom, pega o Barcelona agora em casa. Vamos ver o que vai dar isso aí. Bom, não mexer no time, vamos cru assim mesmo, já era. Ai, caraca, quase a gente já saiu na frente, hein? Boa jogada do Malcom ali, mas infelizmente bateu pra fora. Tomar cuidado com o Lewandowski em... Tentei escorar pra dentro da área, mas não deu certo. Que isso, ô! Que isso, foi falta, mano! Porra, que ele foi pênalti, hein? Caraca, incriminoso ali dentro da área, fi. Neymar nessa batida aqui é muito bom, né? E mais um partilharia dele, né? Que é importante. Ah, eu achei que ele ia chegar, hein? Que é isso, o Paulo ficou com ele dizendo. Boa, garoto! Vamos embora. Porra, geralmente esse corte é difícil de acertar, quando o cara vem de frente assim, bro, assim... Nossa, que passe é esse, paizão! Hum... Boa! Acaba ali. Passa, 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 passa. Porra, demorou pra passar, Malcom. Tem que passar, caralho! Qual foi? Nossa! Ah, teu fraco! poderia ter tocado essa bola também, deveria ter chutado opa ah, nem como né, nem como eu ia tocar a bola ainda, mas não tinha opção os caras não fecham ali na pequena área os caras ficam tudo pra trás acho que bater pro gol mesmo ah, só assim também ah, bate um colocado aí, pô faz goleiro pelo menos pular, né, cara não precisa bater no meio do gostar nossa, achei que ele fosse tentar mandar um vôleizinho, cara que pena, hein opa pô pior que tá entregando gol assim, não vou desperdiçar, né pô, porrada tá vendo, tem jogo que é muito tranquilo de jogar, mas tem jogo também que é jogo contra o Chelsea, só toma no c** contra o Liverpool também, velho, mas o do Chelsea é pior vai, velho, só acerta esse igual ia ser Puskas pô, bola passou por todo mundo, mano azar, azar que o panguano o cara correndo da bola que o 28 aqui, ó o Malcom aproveitou, né azar deles Nem aí Não pode Nossa Tomei um Sei nem como é que eu explico esse gol Olha a zaga Levantar fez o que que isso Ah, pelo menos eu achei que não ia dar Perdei para ele cruzar bem antes Hum, o Malcom escorou para dentro da área E a zaga estava atenta Ah, velho, não dá para perder Foi perfeito o cruzamento Deixa Hum, não era para deixar Não era para Se bem que era para deixar Eu não pertei nada Mas ele acabou dominando a mola Achei que ele ia deixar passar Caraca, meu time está tomando muito gol Não, cara, muito gol idiota ainda Tá bom, porra, tanto a gente está ganhando Mas, porra, não era para estar assim não Falta Ah, cara Muito brabo nessa marcação, tá Ou eu também que fui muito cabaço, né Achei que ele fosse ficar, né Boa, time, que raça é essa? Ah, mas demorou, hein Apertado para fazer uma chulipa Caraca Vou bater mais cruzado Meu Deus Nossa, que passe Ai, velho, como é que ele perdeu Caralho, que bola, velho Mano, deixou sozinha Tirou a marcação no drible e deixou sozinha Não pode perder, hein Não pode perder, hein Que merda Excelente Carrinho Ah, era no Rafinha, cara Apertei no Rafinha Que Rafinha Malcom, cara Caralho O delay que eu demorei para perceber que eu tinha falado errado Tomar no cunho também, 15 mil pessoas na frente Ah, se fosse mais alto um pouquinho Zaga não ia chegar, não Aqui não Nossa, olha esse passe, velho Caprichando esse cruzamento aí, velho Esse é o Neymar, que eu quero isso Esse aí, ó O corte agora foi perfeito Se eu dou um pouquinho, um tapa a mais Ele bate de frente com o corte Como eu estava um pouco distante, aí ele fica Eu tenho que pegar esse time, eu erro muito nesse time Sai, 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 sai Boa Esse passe aí não existe não Tá bom Tá bom O importante é ganho Esse que é importante Bom, subimos para o segundo colocado, né Porque o Inter de Milão perdeu um também Só Juventus invicta por enquanto Um ponto de diferença Se ele vai continuar Continuar no Neymar 11 gols E outra assistência agora é do Mitrovic Junto com um rapaz ali Quatro assistências para cada Bom, é isso Próximo vídeo A gente vai pegar o Real Madrid E aí Obrigado.